E aí galera, começo total, vamos começando pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai dar um rolê de Voyageira aí galera Já vamos deixando o like, já vamos se inscrever no canal, Voyageira tá aí, filézão Filézão mano, colocamos a tampinha da roda aqui, tá ligado? Da roda orbital, colocamos a tampinha, ficou chave demais E vamos dar um rolê aí galera De Voyageira parça, tá ligado? Voyageira na área agora hein Já vamos estralando no like aí galera, vamos estralando no like, deixando um comentário, se inscrevendo no canal aí Ativando o sininho, chamando a galera aí pra vir dar um rolê pesado com a gente E é nóis mano Vamos que vamos velho, estralando Estralando na bagaça tio Voltamos aí com tudo, estamos voltando com tudo no canal aí galera Vamos deixando o like já pra fortalecer a nossa caminhada aí no Youtube Depois que desativaram o meu canal né velho, fiquem sem canal aí por um tempo Por umas duas semanas, tá ligado? Mas estamos voltando com tudo A tiazinha ali já olhou a nossa GoPro na cabeça, tá ligado? Ih, bagulho é louco mesmo É desse jeito que a gente vai, não pode parar nunca né Vamos se inscrevendo aí Voyageira tá filézão Tiozinho já é passando a bagaça né parça Tiozinho já tudo olha fi, a GoProzona Estralando Ali na outra rua ali parça Galera, já vamos deixar no like, vamos se inscrever, ativar o sininho Chamar a galera pra fazer aquele rolê pesado com a gente Mano, estamos de GoPro, de Voyageira 85 Test drive na bagaça Voyageira aqui é alegria demais mano, cê é louco Dia a dia no trânsito com o Voyageira Não tenho o que reclamar Carro excelente Pra quem quer comprar, compre Porque é álcool, às vezes dá um trabalhinho pra pegar Mas sempre pega, tá ligado? Sempre pega É desse jeito aí galera, que a gente vai, tá ligado? Estruzão já tudo olha, a gente com a GoPro na cabeça Estruzão das motos ali E aí galera, o que cês tão achando do painelzinho aqui do Voyage? Conta giro Vamos deixar no like, véi Pro painelzinho, pro Voyageira 85, tá ligado? Deixa o tiozão olhar mesmo, pegando a bagaça É GoProzinho agora na cabeça, filho, né? Mas celular, tá ligado? Mas era um celularzão, véi Gigante na testa, tá ligado? Dessa vez a gente tá aí Gravando com a GoProzona Golzinho do moleque ali, chave, tio Mas aí ele deve tá com problema na roda, mano Porque eu vi ele freando, o bagulho chega patinou Ó o barulhão do Voyage Voyaginha chave, mano Voyaginha chave, já vamos deixando o like, galera Pra cortar esses dedos, morou, moleque? Voyageira 85 na área O bagulho tá chave, mano Ó os moleque no grau Vai, tio Vou botar um girinho perto dos tios aqui, tio O negócio é chave, parceiro Vamos descer ali na frente, ali Pra gente voltar na rua de baixo Tá ligado? É desse jeito que a gente vai mesmo, galera Ciazinha, olha mesmo Deixa eu olhar Nós desfila de Voyageira 85 mesmo Na bagaça, parça Tiozinho ali já cortou o giro Já viu a gente com a GoProzinha É desse jeito mesmo que a gente vai É, então galera Desativaram o meu canal Fiquei triste pra caramba, tá ligado? Fiquei triste demais Mas a gente conseguiu recuperar Graças a Deus Nossa, velho Eu tô feliz pra caramba Por ter recuperado Tá ligado? É desse jeito que a gente vai, parça Ó a Porscheira Cê é louco, parça O Porsche Cayenne Na quebrada, parça Que que é isso aí? O bagulho é louco mesmo, velho Mano Os caras que me acompanham aí desde o começo Desde o começo do canal, velho Sem palavras pra vocês Isso aqui, velho A motivação Às vezes eu assisto meus próprios vídeos, velho E me sinto bem pra caramba Tá ligado? Sabe quando você, tipo Você fala Pô, mano Que da hora, mano Que eu faço Que eu próprio Próprio meus vídeos, tá ligado? É uma coisa estranha, velho Tipo Mas eu me sinto bem pra caramba Fazendo vídeos Pro YouTube Pra vocês que me assistem aí É sempre motivação Quando eu vejo um cara Falando que curte meus vídeos Que me acompanha aí no canal Que compartilha os vídeos Se inscreve Deixar uma família inteira pra assistir Tá ligado? Porque aqui não tem palavrão, velho É por humildade Quem tem o sonho de ter um carro assim Quem tem o sonho de ter um carro quadrado De pilotar um carro Dirigir um carro E não tem como Então eu passo essa visão pra vocês, velho De como que é o trânsito De como que é a cidade De como que é as coisas Como que, tipo As coisas do carro Algumas Algumas dicas Tá ligado? É desse jeito mesmo, galera Que a gente vai Tá ligado? O carrinho do tiozinho ali Deu umas falhadas Parece, parça Tá ligado? Vai ver o que é mesmo, tio E vamos se inscrevendo aí, galera Demorou? E é isso aí Vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral Demorou? E é nóis, mano Obrigado pelo apoio de vocês Fui, Joe! E é nóis, mano 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 O que é isso?